O que é mais pobre, vê o bravo Coloca o capacete que lá vem, pedrada É o agro e o tambor Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do pião, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela mandou uma mensagem na madruga, eu me chamando pra fazer a mão no mar Então vai, então vai, então vai Então vai, 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 então vai, vai Tava pés e ela pede mais, vai, vai rebolando Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Ela não vai, 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 ela pede mais, vai, vai rebolando Tu vai, no banco de couro Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do pião, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela mandou uma mensagem na madruga, me chamando pra fazer a mão no mar Então vai, então vai, então vai Então vai, então vai, 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 vai Então vai, vai, porra da cairra é demais, vai, vai rebolando Tu vai, no banco de couro Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Não vai, então vai, 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 vai Tava pés e ela pede mais, vai, vai rebolando Tu vai, no banco de couro Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Você que nasce, ela me viu Na rua da água, botando fio Eu vou, mas não beijo Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Ela faz a mão puxando a corrente de ouro Controla a vida, vem por cima e não quero acabar E eu vou, oi, onde eu te vejo? Ó, 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 ó Ela vem por cima e toma Seguei, que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas vou levar pra minha goma Quer uma fuma, fuga, fica chapada De Colômbia, quer usufruir Que pode toda minha grana Que a pato com o cana, fala que me ama Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma... Viguei Caliço e o GZ Léo Santana Tá ligado? Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quase a nada que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quase a nada que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, Moreni, Moreni Safado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Moreni, Safado, marrento e cheiroso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido pra danada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido pra danada que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni, 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 safa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar por Moreni que vagou sojo Moreni, safa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar por Moreni que vagou sojo Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Ela quer sentar por Moreni que vagou sojo Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer sentar por Moreni que vagou sojo Vai! O leão de Nucarangue é o Léo Santana 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 Aboça quando eu fico escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo A mãe pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa se faz ver a rádio O tropa do rússio só tem menino selvagem Fode, 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 massagem Quantas deles gostam que nós não tem que exerguem Chama a rosinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Tenta por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Chama a rosinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Tenta por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, jada, explota um moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, jada, explota um moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo O som é pra sempre na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade A vai foder no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, volta com vontade Vai bruxo Vai bruxo Vai bruxa sem fazer a rádio O tropa do bruxo Só tem ninguém no seu lado Me fode, 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 fode sem massagem Chama no piseiro É os agrobóis É os agrobóis É o repô Seu trinta sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê me nua Cê me nua Cê me nua Ai que saudade que eu tô Daquele nome do cheiro do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, peste, mola Ai que saudade que eu tô Daquele nome do cheiro do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, peste, mola Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, peste, mola Óbvio Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engraçado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um arco Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dor de galambique Me deu Fica na caiana pura E da coragem aí eu ligo Um ligeiro e na cara de fomemo Peço a voz Cê me nua 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 Saudade que maltrata Como é que a paga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na barcaça Igual comida lata Tô só pôr da bagaça É só Deus na minha casa Ficoração de dar dó Domingo na calçada No banco da prata Me tenda seu guarda Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabundo nem nada É só um cara carente Mas eu tô amando só 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 Só copa a minha vodka de sabor E a cerveza só de pirela e chapéu A lincão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carrofira e abate a banda no chão A lincão e o sonzão e sul filme pretão Ela me deixou na calçada Ela me deixou na calçada Dentro da rai-luz Ela movimenta no vestido Tudo tudo Viu e bastando Ela roxando na pirela O pau chorando E eu pegando ela O pau chorando Dentro da rai-luz Ela movimenta no vestido Tudo tudo Viu e bastando Ela roxando na pirela A lincão e o som B Welty Oh, medicidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá bom, não tá bom Só só apanha vodka de sabor E a perda só de penele e chapéu Raio cão, cintãozão, cinto filme e prisão Elas na carro teria bateu a mão no chão Raio cão, cintãozão, cintãozão, cinto filme e prisão Elas na carro teria bateu a mão no chão Dentro da raioz, ela movimenta no vestido tudo tudo Vindo e bastando, ela roçando na filéla O pau chorando e eu pegando ela O pau chorando Dentro da raioz, ela movimenta no vestido tudo tudo Vindo e bastando, ela roçando na filéla O pau chorando e eu pegando ela O pau chorando Dentro da raioz, ela movimenta no vestido tudo tudo O pau chorando Ficou o malvadão, agora o bailei para E ela me encarando, rebolando Eu tô no salão, você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero a bicho só pra mim Vem e eu já tô fazendo Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa Balançando esse bundão Faz a picadinha com carão Hoje a merce não soltamos Você tá rebolando pro patrão Ficou o malvadão, agora o bailei para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero a bicho só pra mim Vem e eu já tô fazendo Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa Balançando esse bundão Faz a picadinha com carão Hoje a merce não soltamos Na dissolução Você tá rebolando pro patrão Vem no bar de coxa Balançando esse bundão Faz a picadinha com carão Hoje a merce não soltamos Na dissolução Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papá É o nome do papá É o nome do papá E ela vem jogando na frente E ela vem jogando na frente E ela vem jogando na frente Puteira da pandora Girando meia hora da cara da vinte Jota cruz Veja lá em posa O salto que é da fora O salto que é da fora O salto que é da terra O salto que tá maravilhosa Mas o problema é que essa morena da fã E no meu sistema coração com circuito Até faz eu repensar o meu lema De 100 por 99,99 Tá foda Que vagabundo Que não vai ser só um Enquema que com ela Que não nada E o pior que eu quero tudo E o lema Que tá tirando meu som no ar Tá vendo isso aqui não Mas o meu coração tá foda Eu lembro é já era feio Mas tô pedindo a rede Basta só lembrar do vídeo Eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Com o futuro inteiro É o seguinte psicológico E agora o zé que vai Coração do maluqueiro Fondou nem cavalgueiro Só cova que tá brindado Nem sempre é que faz O problema não é dinheiro É o coração otário Desculpe o bem mais rápido Que seja mentira Pode tá feio Os tiranhas de citão Me envolvam Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se corrom Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou na rua Da bandida Que já mande Manipula um coração Como é que sente A turma nem de merda Faz a verdura Se contigo com a madura Que se amende Não suta o coração Que inloquece Fodei na rua Da bandida Que já mande Manipula um coração Como é que sente Faz a verdura Se parece que é uma puta Que se amende Não suta o coração Que inloquece Ela vem jogar a pende E 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 ela vem jogar a pende Na pendeira da pandora Tirando meia hora Da cara da vida E goza Que se parece ela nem foza Sabe que é gostosa E de qualquer áculo Fica maravilhosa E essa morena da fone No meu sistema Coração por fazer goito Até por isso eu repensar O meu lema Dizem perco 99,99 Da foda de vagabundo Se não vai ser só um esquema Que bom Que bom Nada é o pior Que eu quero um fundo Dilema que tá tirando Meu som Não há razão Que tá aqui não Mas o meu coração tá tudo Meu remédio é perco Mas tá pedindo o arreco Basta só lembrar do meu Dizem perco Que eu quero mais Ela pegou o dinheiro Que se confira o meu inteiro Enfileu De colôndico E agora o que tu faz Coração do maluqueiro O rotulista da ligueiro Tá bom Mas tu tá brancado Nem sei se ia ser fagadinho Problema não é dinheiro É o coração otágio E se não te tem mais Pra tudo que a mentira Pode dar feio Que não é onde eu Que não vou Que ela não vai da minha mente Não importa aonde eu vou Se perguntam ou sou Onde eu digo que Nada muda Não conhece o maluqueiro Parece que o pai rodou Rodou na forma da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que sente? Chorou nem se mexe Faz a verdura Se mantido com a maturidade Viam mentir Não curte o coração Que não quer Fodei na forma da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que sente? Faz a verdura Se mantido com a maturidade Viam mentir Não curte o coração Que não quer Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente E por o foguê Faz o hook, hook, satan's 2 e 4 Faz o hook, hook, satan's 2 e 4 Faz o hook, hook, satan's 2 e 4 Pica, 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 pica Que a velha ocrante quando é branca Teto selhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, chantando de quarto Tendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, chantando de quarto Tendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teto selhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, chantando de quarto Tendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 chantando de quarto Tendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Eu não sei como a gente quando a gente vai Eu sei que esse cara se vira a cara Mas quem me deixa sem graça O passar não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de ser de teu corpo de novo Eu sei que tu me peço, só não abre o jogo Eu sei o que me baixou confundindo na cabeça Meu dedo nega, mas que a boca dá sem perda Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua treta O passar não fala, mas que eu confundindo na cabeça Meu dedo nega, mas que a boca dá sem perda Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua treta Eu sei que esse cara se vira a cara Mas quem me beija sem graça O passar não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de ser de teu corpo de novo Meu dedo nega, mas que a boca dá sem perda Meu dedo nega, mas que a boca dá sem perda Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua treta O meu dedo nega, mas que a boca dá sem perda Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua treta Mas como que a boca dá sem perda Mas como que a boca dá sem perda Eu lembro quantas vezes me achou Que corre num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com as cachatas, parei com as raparigas Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando com essa vida agora Parei com as cachatas, parei com as raparigas Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sem me mostrar embora Eu lembro quantas vezes me achou De corre num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou Acabou, você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com as cachatas, parei com as raparigas Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando com essa vida agora Tô fora, eu tô voltando com essa vida agora